Olá, queridos seguidores do Cozinha com a Gente! Estamos aqui hoje para gravar para vocês uma receita de burro de maria mora, muito gostoso! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí para a gente, para estar fortalecendo o canal Cozinha com a Gente, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações e toda vez que a gente gravar um vídeo novo, você vai estar vendo aí na sua casa, tá bom? Ah, e os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo, ok? Então, roda a vinheta e bora fazer a receita! Então, gente, para fazer o bolo de maria mole, nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, vamos precisar de quatro ovos, só que tem que ser com claras separadas, tá bom? A gente vai bater as claras em neve depois. Vamos usar uma xícara de açúcar, vamos usar uma xícara de 200 ml de leite de coco e vamos usar uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Aquele pó royal que a gente usa mesmo, ou outras marcas, tanto faz, aí você escolhe o que você preferir, tá bom? Bom, gente, então agora, a primeira coisa, nós vamos bater as claras em neve, tá? Vamos colocar as claras aqui e vamos deixar até que elas fiquem em ponto de neve. Aí depois nós colocamos os outros ingredientes. Bom, gente, então as claras em neve já ficaram prontas, olha só, chegou até a grudar aqui, ó. Olha aqui o ponto, ela fica nesse ponto, sei que tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe o ponto, então, olha aqui, é esse ponto que ela não cai da colher, tá bom? Agora nós vamos voltar aqui e nós vamos bater com os outros ingredientes. Então, primeiro, eu vou colocar as gemas, a hora que eu bater, vai sair o que ficou grudado aqui. Então, vamos bater um pouco as gemas, olha lá, soltando. Vou colocar o açúcar, vai colocando aos poucos, tá? O açúcar, vai colocar o açúcar, vai colocar o açúcar, vai colocar o açúcar, vai colocar o açúcar, aí você deixa bater um pouco. Agora, vamos colocar aos poucos, agora nós vamos colocar um pouco de leite de coco, tá? Vou colocar um pouco de leite de coco, e vou colocar um pouco da farinha, e depois eu vou colocar o resto, tá? Bater um pouquinho, devagar para não cair. Muito boa. É. Pronto, eu vou colocar o restante da farinha. E eu vou deixar bater mais ou menos por uns dois minutinhos, tá, gente? Deixar batendo. Vou bater um pouquinho e depois eu volto com vocês, tá? Pronto. Bom, gente, então depois de ter batido por dois minutinhos, tá? Vou mostrar para vocês como que está a massa, tá? Olha aqui, Giovana, dá para ver? Dá. Dá? Olha só, gente. Ela não fica muito grossa e nem tão líquida, tá? Agora nós vamos colocar o fermento em conta, tá? Vou colocar o fermento. E vamos bater só um pouquinho, tá? Só para misturar o fermento na massa, para que ele não perca a ação dele e depois não deixe crescer o bolo, tá? Então vamos bater só um pouquinho. Não vai ficar pequenininho. É, senão seu bolo vai ficar bem fininho. Então você deixa bater só um pouquinho para que seu bolo cresça bastante. Pronto. Aí. Só para dar uma misturadinha mesmo, tá? Agora, vamos colocar na forma, né? Dá uma passadinha de espátula aqui do lado. Eu já deixei o forno migrado, deixei ele pré-aquecido. No 200 graus, tá? Deixe ele aquecendo enquanto você vai fazendo o bolo, porque assim ele já está quentinho e seu bolo vai ficar pronto no tempo certo. Tá bom? Olha aqui, então. Vamos colocar aqui na assadeira. Toma uma baixadinha, Giovana, na câmera, para eles verem. Isso aqui. Estamos colocando aqui na forma, tá? Vou colocar aqui na forma, então, e vou levar para assar. Aspar certinho aqui, para não perder. Massa, né? Por isso que é bom essa espátula aqui, ó. Dá para raspar bem. Né, Giovana? É. Olha só. Porque com a colher demora muito mais tempo e fica um monte de massa aqui na... na vasilha. Na vasilha. Pronto. Antes de você colocar no forno, você dê três batidinhas assim. Uma, duas, três. Que é para estar retirando as bolinhas de ar. Tá bom? Eu vou levar no forno para assar. E depois, quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Mas lembre-se que o tempo, ele vai ficar 30 minutos no forno. Mas depende muito do seu forno. Cada forno assa de um jeito. Então, para você saber, pega um palitinho e espeta no bolo. Se ele sair limpinho... Ou um garfo. É, pode ser um garfo, se não tiver um palito também. Se ele sair limpinho, é porque o seu bolo está pronto, tá? Então, até daqui a pouquinho. Gente, o bolo ficou pronto. Agora nós vamos fazer a cobertura, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, para fazer a cobertura do nosso bolo de Maria Mole, nós vamos precisar de duas caixinhas de cozinha de Maria Mole, né? Vamos precisar de 100 gramas de coco ralado. Eu estou usando 100 gramas porque eu vou fazer daquele jeito que você coloca a cobertura e polvilha o coco por cima. Se você for passar no coco, você vai usar dois pacotinhos, tá? São 200 gramas. Vou usar também uma caixinha de creme de leite. Vou usar um leite condensado e um vidrinho de leite de coco. E vou usar uma forma de 28 centímetros, tá? Ela tem 28 centímetros de tamanho, tá? Acho que tem 8 de tamanho aqui, né, Giovanna? 8 ou 7? 7. Isso, tem 7 centímetros aqui. E 28. E 28 aqui, né? Então, tá certinho. Então, e depois você unta ela com manteiga e polvilha a farinha de trigo, tudo bem? Então, vamos lá fazer a receita. Gente, agora nós vamos fazer a cobertura. Nós vamos colocar o creme de leite, tá? O creme de leite com o leite de coco. Vamos misturar. Vamos misturar e vamos deixar no fogo até que ele engrosse, tá? Aí, assim que engrossar, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Gente, então eu terminei de fazer a calda lá com o creme de leite e o leite de coco. Agora eu vou colocar no liquidificador, tá bom? Não ficou tão grossa, tá, gente? É só pra dar uma engrossadinha só, tá? Agora, junto com essa caldinha aqui, nós vamos colocar o leite condensado. Cadê minha ajudante que não abriu as caixinhas pra mim? Pega uma colher pra mãe, Giovanna, fazendo favor. Vamos colocar o leite condensado. É muito consistente esse leite condensado, é até difícil de sair. Abre as mariamole pra colocar. Abre as mariamole pra colocar o leite condensado. Pronto. Abriu. Aí a gente coloca o pozinho da mariamole, tá? Os dois pacotinhos. E agora nós vamos bater, tá? Mais ou menos uns dois minutinhos, tá, gente? Obrigada, Giovanna. Uns dois minutinhos. Bom, gente, bati então por dois minutinhos. Só mistura mesmo, porque ele vai tomar consistência. Quando ele vai pra geladeira, tá dando pra ver, Giovanna? Ai, ele vai tomar consistência só na geladeira mesmo, né? Então agora nós vamos colocar em cima do bolo. Você coloca ali, Giovanna, pra mostrar o bolo. Isso. Agora nós vamos colocar no bolo, tá? É bastante mesmo, tá? Que o bolo pra ficar bem molhado. Porque depois com a mariamole vai dar uma endurecidinha, né? A gente coloca bastante. Eu acho que eu peguei uma vasilha muito pequena, né? Quando vocês forem fazer, vocês podem deixar na forma mesmo, se vocês preferirem, tá bom? E aí, se acaso você for querer passar no coco depois, você leva assim pra geladeira. Se não... Já pode jogar o coco. Já pode jogar o coco. Se você levar assim pra geladeira, você deixa lá por três horas, depois retira, corta os pedaços e passa no coco. Se não, a gente joga o coco agora, tá? É do jeito que eu quero fazer. Ela vai comer normal. É, deixa... Aí, depois, se você fizer assim... Mas eu acredito que ele tenha que ficar mesmo um tempo de três horas na geladeira, pra a mariamole tomar consistência, pra ela ficar firme, né? Porque senão vai ficar essa calda mole, né? Pode jogar bastante coco, tá? Aqui tem um pacote de coco, tá bom? Como eu falei pra vocês, se vocês forem cortar pra depois passar no coco, vocês vão usar dois pacotes. Agora eu vou levar na geladeira, então. E depois aí, a hora que estiver pronto, eu volto e mostro pra vocês como ficou, tá bom? Bom, gente, então, ficou assim o nosso bolo de mariamole. Se você quiser que ele fique com uma camada grossa de mariamole aqui em cima, é só você deixar ele, tipo na forma que você fez, se ela for mais alta, deixar lá dentro mesmo e cobrir o bolo com toda aquela calda lá, que ele vai ficar coberto de mariamole, com uma camada mais grossa, tá bom? Vamos colocar aqui no prato, pra gente ver como ficou. Eu vou pegar esse pedaço aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha aí, gente. Ficou super bonitinho, olha, super gostoso. E eu espero muito que vocês gostem. Mas se vocês preferirem a camada mais grossa de mariamole, como eu falei pra vocês, coloque numa vasilha mais funda e cubra com a calda que vai ficar mais altinha de mariamole aqui, tá bom? Então, ficou assim o nosso bolo. Nosso bolo de mariamole. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, então, deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se, o importante não é vencer sempre. Como que é o negócio? Não é lutar todos os dias? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, então, se inscreva no canal, deixe o seu like aí pra gente, tá bom? E lembre-se, o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre, tá bom? Muita fé em Deus sempre, tá gente? Então, um grande beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau! E aí, gostou do vídeo?